Qual é o plano? Oh, grande planejadora! É você que tem as grandes ideias. As gangues, as lutas, até mesmo as suas roupas. Talvez você devesse nos liderar. Tá, qual é o que eu faço para pegar esse bagulho? Tem que descer. Ou para baixo. Acho que é para baixo. Esta é a... Meu Deus, esta é a Câmara de Michel Rouge. Ah, a Câmara de Michel Rouge? Impossível. Você não faz ideia de quem é ele, não é? A mínima ideia. Ele era um assassino. O pai tinha um de seus livros. Diz a lenda que ele encontrou tesouros fantásticos perto de Beth e enlouqueceu. E que os trancou sob Londres em uma Câmara que só pode ser aberta com um conjunto de caixas de música especiais. Caixas de música? Quem é louco agora? Quem é louco agora? Ah, ok. Não vejo o senhor a Berlain. Bom, tentamos. Talvez eu saiba umas coisas sobre esse maravilhoso sujeito de que estavam falando. O que é isso? Por Deus, está tentando estragar o meu disfarce. O que é? Sargento a Berlain, ao seu dispor. Presumo que sejam os gêmeos Fry que o Green insonou. Pensei que você fosse um policial. Eu pensei que você fosse discreto. Henry Green disse que você nos ajudaria a não sermos vistos. Vai funcionar assim. Darei para vocês os nomes de membros de gangues criminosas. E vocês os trarão para mim. Silenciosamente. Tão silenciosamente quanto uma velha. Bem peluda, estranha e com cara de policial. O que quer que façam? Tente operar dentro dos limites da lei. Pelo meu bem. Não preciso de portas na estação. Aproxime-se dos alvos por trás e tente fazer a chuva. E interrompá-los até a minha verdade. Ok. Ok. Vou sequestrar com B. Vou sequestrar com B. Caraca. Caraca! E aí, Lucas, tudo bom? Cara, eu acabei de ir tão bem Ela não vai agir muito mais E aí, eu vou tentar bem alta em relação a você Eu acho que... Talvez esteja Não sei Eu abaixei o meu volume do coisa Me larga Se manda Calha sua boca Fale com a lâmina Tire as mãos de mim Parem de tirar o dinheiro das pessoas Aí conversamos Caloc ficará sabendo desse terrível erro que você cometeu Você não conseguirá nem gritar socorro Parem de tirar o dinheiro das pessoas Aí conversamos E aí Entra aí, rapaz Opa Opa Vamos? Atropellamento de cavalo aqui Isso mesmo Que dublagem, né? Agora eu não preciso falar Aqui agora Aqui agora